R$5,00 um pixel, presente misterioso. Vai dar a mão aqui, ó. Presente misterioso. Vai que caiu. Hã? Presente misterioso. Mas se for ruim, eu vou querer um 5, hein? Não tem essa não. Você escolhe R$5,00 um presente misterioso. Vai, presente misterioso. Tá bom. Então, pra você conseguir o presente misterioso, você tem que dar três tentativas pra você mandar um olho perfeito ali na rampa. Na rampa? Na rampa. Fechou, é agora. Três tentativas, senão já é. Três tentativas? Essa não foi perfeito não, falta duas tentativas. Vai lá. Passa. Tem que passar. Você tem que passar a rampa. Eu não tô conseguindo. Tem que passar a última tentativa. Fechou, então. Descansa, respira. Agora foi, Carinha. Foi? Agora deu. Valeu. Vamos lá pegar o seu presente misterioso. Vamos. O seu presente misterioso, Carinha. Vamos ver aqui. Alguma coisa que você tava precisando. Eu tava precisando. Ah, aí, Carinha. Capinha. Capinha pro celular. Você ganhou o celular, mas não ganhou a capinha. O meu tava sem. Eu ficava em risco de quebrar. Vamos ver. Cadê? Não, já foi o celular. Já foi o celular? Era uma capinha diferente, ela. Deixa eu mostrar aqui. Ela é diferente. Ela tem isso aqui que solta. Ah, já viu o vídeo dessa capinha? Ela é muito da hora. Tenta tirar aqui o negócio aí dentro. Dá o celular. Deixa eu ver. Ah, é uma capa. Eita, vai ter que ter que chegar. Mil anos depois. Viu? Viu? Aí você põe o celular aqui. Entendeu? Põe o celular. Mas não é grande? Não. Parece que fica grande. Aí você coloca essa parte de cima. Essa parte aqui? Aperta bem. Olha lá. É resistência. Vamos tacar no chão pra ver? Não. Vai quebrar o celular. Chique. Valeu a pena? Valeu, hein? Gostei. Valeu. E aí? Obrigado.